Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Sena TV e hoje a gente tem novidade aqui para vocês. Vamos mostrar de uma maneira diferente algumas curiosidades de Ayrton Senna e também uma parte do tesouro, preciosidades que a família está mostrando só para vocês que são fãs de Ayrton Senna e estão com a gente no Sena TV. Vamos começar com esse carro aqui. É, dá para ver que é um carro, está com uma capa bonita. Será que é um carro de Fórmula 1? Já adianto para vocês, não é o carro da minha camiseta não, esse aqui é de 85. Qual será que é esse carro então? Aqui está a charada, Lotus Renault 98T com o qual Ayrton Senna venceu o GP de Detroit e também o GP de Jerez e La Fronteira de 1986. Vamos conferir cada detalhe desse carro. E olha só pessoal, já vamos começar com um detalhe muito interessante dessa Lotus. Na capa mesmo você já tem um detalhe que eu achei bem curioso. Vamos abrir aqui, que é para içar o carro, você não precisa nem tirar a capa, já pode mexer para transportar. Isso aqui é um objeto valioso. Antes de mais nada, vamos contar uma história que na verdade para mim, eu acho que resume a história desse carro. Em 1986, no GP de Detroit, o Senna venceu a corrida e foi justamente na época que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, daquele ano, e foi eliminado pela França, os engenheiros da Renault, francês, todo mundo enchendo o saco do Senna lá, tirando aquele saco. E o Senna fez um gesto que entrou para a história do esporte, porque ele pega a bandeira do Brasil, na volta de desaceleração, comemorando a vitória e ergue a bandeira pela primeira vez na Fórmula 1. E aquele gesto simplesmente se tornou um marco na história do Senna e também nas relações do Senna com os fãs brasileiros. Então ele mostrava para a gente que a vitória dele lá sozinho na pista não era só dele, era de todos os fãs, eu incluído, você incluído. Então esse foi um gesto que ficou marcado por esse carro aqui. Olha que legal, pessoal, isso aqui mostra, ó, First USA, 1986, ou seja, foi a vitória que eu estava falando para vocês, que vai completar exatos 30 anos agora, em 2016, porque ela foi num dia 22 de junho, exatamente uma data que o Brasil estava triste pelo futebol, mas o Senna foi lá e venceu o melhor do mundo no automobilismo. Outra curiosidade desse carro muito legal é que ele tem o símbolo aqui do primeiro lugar no GP da Espanha de 86, que quem é fã lembra bem dessa corrida, por quê? Porque o Ayrton venceu o Nigel Mansell na reta de chegada por 0.01, gente, um centésimo. Na verdade, se você for ver, é a diferença do bico do carro para frente, porque eles realmente cruzaram lado a lado e até o Galvão Bueno brincou, haja coração, amigo, porque realmente naquela corrida foi de tirar o fôlego e o Ayrton venceu com esse carro o GP da Espanha disputado em Jerez de la Fronteira em 1986. Eu vou confessar, eu queria estar aqui sentado também, tirar uma foto, mostrar para vocês, mas eu não vou fazer isso, né? O carro do chefe, né? O carro de Ayrton Senna, foi ele que pilotou esse carro pela última vez, então com muito respeito eu vou pegar aqui as luvas para a gente mexer no volante, só para mostrar aqui alguns detalhes do cockpit para vocês, tá bom? Bom, agora já calçamos as luvas, não é a luva de corrida, mas para poder mostrar todos os detalhes aqui desse carro, olha que interessante, você vira o volante aqui, o pneu vira também, a roda ali virando, isso mostra que esse carro está super conservado, inclusive o Bruno Senna já fez uma demonstração com ele em Interlagos, e é óbvio, a gente só não liga o motor porque a gente precisaria de técnicos da Renault e do pessoal da Lotus para fazer ligar esse motor, senão a gente traria esse detalhe para vocês também. Olha aqui o botão de rádio, ó, ficava numa posição totalmente diferente de hoje, ó, e hoje todos esses botões aqui estão vindo para o volante, inclusive o câmbio, olha só, ele era, parece um sistema bem rudimentar até também, né, um câmbio bem simples, mas é o Fórmula 1 daquela época, a maioria, o primeiro câmbio semiautomático só foi aparecendo a Ferrari em 1989, e esse carro é de 86. Olha aqui os detalhes de conta giros, o volante aqui sem nenhum botão, e praticamente todos aqui no painel do carro, aqui você tinha todo o sistema de câmbio, olha só que legal, olha o detalhe do cinto, pessoal, o Senna tinha que ficar aqui no banco, né, bem preso, aí você vê que aqui, ó, a posição de guiar é praticamente deitado, né, você vê que, ó, essa era a posição do piloto, e esse cinto bastante reforçado, né, o cinto com cinco pontos a gente chama até hoje, é um sistema muito parecido com o da Fórmula 1. Olha como essa máquina é bem especial, você vê que diferente do Fórmula 1 hoje, que muita coisa fica coberta, aqui você conseguia ver muitos dos sistemas, aqui o próprio motor, né, que sempre fica na parte traseira, e a luz de freio aqui, ó, bem grande, né, não sei se hoje em dia eles diminuíram ou não, mas pelo menos da TV dá a impressão de ser menor, e aqui todo o sistema do carro, olha, a suspensão também você vê aqui bem forte, bem rígido, e todo esse motor aqui, porque era um motor turbo, né, então era uma velocidade fantástica que esse carro tinha, na classificação o Senna era imbatível com esse Lotus. É isso, pessoal, infelizmente o tempo acabou, se a gente pudesse ficava o dia inteiro aqui mostrando esse carro, então são tantas histórias, muita coisa legal, mas espero que vocês tenham curtido, então aperte aí o botão de curtir, se inscreva no canal também e compartilha com os amigos, tá bom? E aproveita, ó, dá uma olhada nos outros vídeos também, né, muito legal aí pra você conferir o Senna TV, vamos trazer mais relíquias de Ayrton Senna nos próximos programas, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Tchau!